Oi gente, hoje a gente vai fazer o exame de sexagem, ela está na 11ª semana, a gente chegou até agora no laboratório, vamos lá. A gente vai fazer o exame de sexagem, ela está na 11ª semana, a gente vai fazer o exame de sexagem. A gente vai fazer o exame de sexagem, ela está na 11ª semana, a gente vai fazer o exame de sexagem. A gente vai fazer o exame de sexagem, ela está na 11ª semana, a gente vai fazer o exame de sexagem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu também A gente tá aqui esperando Chamar a senha Pra coletar O sangue Pra ver se é rosa ou azul Mas é o que? Rosa Aqui é o... Vamos lá, chamou hein? A gente acabou de sair de lá Do laboratório Ela fez o exame Talvez já saia amanhã A gente não conseguiu filmar lá dentro A moça não deixou Mas vamos lá, né? Já deu tudo certo É assim que sair o resultado Aí a gente já aposta aqui também E eu acho que é menina É, o que vier Vindo com saúde Já tá bom, né? Deus sabe o que faz Mas vamos lá, né? A preferência é uma menininha Mas o que vier tá bom Beleza, pessoal? Deixa o like E se inscreve no canal E tchau! Tchau!